Comigo tenho duas formadoras, a Fábia Pinheiro e a doutora Rosa Oliveira da CIC. Para falar de ações positivas promotoras da igualdade de género, estamos a falar de uma técnica jurídica que é pensada nos anos 80. Tenho aqui a estratégia para a igualdade de género. Implica alguma legislação comunitária. Pensou-se a partir dos ministérios, a partir do trabalho que era feito. Este é, de facto, o instrumento da estratégia nacional. Portugal mais igual, um Portugal um pouco melhor, um Portugal mais próximo das pessoas. Vou passar a apresentar a nossa formadora seguinte, que é a Caroline Arcari. Eu vou, apesar do meu currículo, estou falando do meu lugar de fala, que é da Carola. A gente percebia também o medo das meninas no trajeto até o projeto, porque elas sofriam assédio, porque em Goiás é muito quente, então às vezes elas iam de shot curto. Um ano após o assassinato de Marielle Franco, como é que é ser ativista pelos direitos humanos no Brasil? Não está fácil, não sei se vocês souberam. A gente já tem algumas pessoas saindo do Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!